Oi, bem-vindo, bem-vinda ao Liderança Digital. Aqui a gente conversa com executivos de grandes empresas e de diversos setores sobre a visão desses gestores relacionada à tecnologia. Hoje a gente conversa com o Rodrigo Galindo, que é CEO da Cogna, uma grande empresa da área educacional. Galindo, obrigada por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta, a gente está vivendo um momento super crítico por conta da pandemia, e a gente sabe que educação passou por um grande desafio, vem passando. Queria saber, vocês já têm uma pegada tecnológica na empresa. O que vocês tiveram que adaptar, e aí foi de um dia para o outro, nessa correria, por conta da pandemia, para garantir as aulas? Oi, Daniela, obrigado pela oportunidade de contar um pouquinho da história da Cogna com a tecnologia. Foram muitas as adaptações que foram feitas, mas foi um processo, e esse processo foi iniciado lá em 2017. Então, acho que foi muito mais fácil para a gente poder fazer esse tombamento de atividades presenciais para atividades virtuais, porque a gente vem se preparando desde 2017 para uma mudança digital, para uma digitalização do ensino, que certamente foi acelerada por conta da pandemia. Praticamente dois dias depois do início do lockdown, do lockdown parcial que a gente teve, a gente já tinha todas as aulas da graduação, 100% dos alunos da graduação assistindo aulas nos ambientes virtuais de aprendizagem. Isso significa que um de cada oito alunos da graduação do Brasil já estava acessando os seus conteúdos virtualmente, fazendo suas atividades virtualmente, inclusive tendo aulas virtuais com os professores das suas casas e os alunos das suas residências também. Então, essa foi uma primeira adaptação. A segunda adaptação foi na educação básica. A gente, e essa levou um pouco mais de tempo para a gente estruturar, mas o Plural, que é a plataforma que concentra todas as atividades de educação básica hoje, da Vasta, que é uma das empresas do Grupo Cogna, ele também foi disponibilizado para mais de 4 mil escolas, e hoje um de cada quatro alunos da educação básica privada brasileira tem suas aulas usando a plataforma digital da Plural. E a terceira grande movimentação foi no corporativo. Todos os funcionários e colaboradores do corporativo, em uma semana, estavam trabalhando em home office. Foram as três principais alterações práticas que foram viabilizadas por todo esse processo que a gente vem vivendo desde 2017. Rodrigo, como que vocês viram as escolas, o posicionamento das escolas no mundo mais tradicional, o mundo lousa, caderno, livro? Olha, tem uma máxima que diz que a necessidade é a mãe das invenções. E a necessidade fez todas as escolas do Brasil buscarem suas saídas. Algumas buscaram saídas individualmente, mas muitas delas perceberam que mais fácil do que buscar um caminho individual e uma plataforma tecnológica sozinha, ou fazer uma parceria sozinha com um grande grupo, como o Google, por exemplo, era mais simples acessar todos os benefícios que uma plataforma de soluções educacionais pode prover. E é por isso que a Vasta cresceu nesse momento e se fortaleceu nesse momento. Porque ela tinha a plataforma mais robusta para ensino, para aulas à distância na educação básica do Brasil. Só para você ter uma ideia do poder da plataforma plural, hoje, 45% do web traffic de educação básica brasileiro é do plural. Ou seja, 45% de todos os conteúdos e todos os acessos à web na educação básica brasileira transitam pela plural. Então, acho que isso facilitou muito o trabalho das escolas. Agora, precisou e demandou um enorme esforço das escolas para se adaptar a essa nova realidade. Treinar professores. A gente colaborou com o treinamento de professores, mas as escolas fizeram todo esse treinamento de professores de forma digital. As escolas precisaram garantir o embarque dos seus alunos nas plataformas. Não é trivial. Elas precisaram se adaptar, precisaram se preparar para isso. Então, acho que foi uma operação conjunta e casada entre as escolas e o provedor de soluções de educação, que era, nesse caso, a Vasta. Todas as escolas que hoje estão na nossa plataforma, levando um pouco menos ou um pouco mais de tempo, conseguiram, de alguma forma, trazer todas as suas atividades para o ambiente virtual e conseguiram, com todas as dificuldades que existem, especialmente para crianças menores, mas elas conseguiram continuar o processo de ensino e aprendizagem no ano de 2020 por conta dessa parceria entre a escola e a plataforma. Bom, a gente fala muito de aula teórica, né? Você entra lá no computador, tem o professor, a sua plataforma digital com os conteúdos. Mas e a aula prática? Como é que você faz para poder trazer uma prática para o aluno? Vocês fizeram alguma adaptação aí usando a tecnologia, né? Foi, foi, Daniel. A gente teve, sim. Na verdade, tem elementos práticos do processo de ensino e aprendizagem que são eminentemente práticos e nunca deixarão de ser. Por exemplo, o internato de uma faculdade de medicina ou o atendimento clínico de um curso de odontologia. Mas tem um pedaço da atividade prática que dá para ser virtualizado. Então, a gente investiu bastante em virtualização de laboratórios. Então, atividades de engenharia, atividades de gamificação em matemática, que eram atividades realizadas em laboratório, puderam ser atividades realizadas em laboratório digital, com a vantagem de que elas podem ser replicadas tantas vezes quantas o aluno quiser. E essa é uma evolução que veio para ficar. Então, todos os laboratórios digitais que a gente virtualizou na época da pandemia, eles continuam disponíveis. Isso significa que mesmo quando as aulas voltarem, estas aulas voltarem a ser presenciais, a gente tem ainda o complemento da digitalização para fazer o que a gente acredita que é o ensino do futuro, que é o ensino híbrido. Que é o ensino que tem componentes presenciais e tem componentes digitais na medida da necessidade do aluno. E existem conteúdos curriculares que exigem presencialidade, e esses certamente serão dados de forma presencial, mas para aqueles que não exigem presencialidade, vai ficar a critério do aluno escolher se ele prefere ter esse componente curricular de forma digital ou de forma presencial. Agora, com o ensino à distância, vocês vão aplicar essa tecnologia para quem está em casa? Porque a gente sabe que manter a atenção dessa turma aí em casa não é fácil, né? Esses headbands, eles são, de fato, fundamentais para a gente entender quais os tipos de componentes curriculares que geram atenção, geram engajamento ou não. Isso pode ser usado no nível da sala de aula, e é um pouco mais complexo porque você tem que ter todos os alunos de todas as escolas usando os headbands e isso é uma escolha de cada uma das escolas associadas, mas ele pode ser usado também para construir os materiais didáticos. E é assim que a gente começa. Então, saber, por exemplo, se o ensino de física, aquele componente curricular de física, o aluno se engaja mais vendo um gráfico, vendo um desenho, ouvindo uma música ou lendo um texto, isso ajuda a gente a construir os nossos materiais didáticos e construir os nossos objetos de aprendizagem de forma que o aluno se engaje mais. Então, essa é uma revolução tecnológica. Então, num primeiro momento, a neurociência vai ajudar a gente a produzir materiais de mais alta qualidade e que sejam mais engajantes. E num segundo momento, aí a gente pode personalizar a leitura de engajamento e de atenção no limite de um professor poder saber dentro da aula dele, se a aula dele foi ou não engajante, em que momento ela foi engajante ou não. Existem alguns estudos que dizem que os alunos prestam atenção na mesma metodologia de aula durante alguns poucos minutos. Então, se o professor tiver acesso e souber que a partir daquele determinado momento o engajamento caiu, ele pode mudar a dinâmica de sala de aula durante a aula para entrar num outro modelo de aula que seja mais engajante. Então, essa é uma das iniciativas de neurociência aplicada à educação que é altamente promissora e que a gente tem dentro da sombra. Para além disso, isso pode sim se tornar um projeto mais abrangente, onde você consiga medir o nível de engajamento por estudante. E se as escolas quiserem, hoje a gente está preparado para entregar essa solução de leitura de engajamento via neurociência para todos os alunos. Vocês observaram uma mudança já de comportamento no interesse dos estudantes pelo ensino remoto? Sim, a gente observou uma tendência bastante acentuada. A gente já vinha observando essa tendência antes da pandemia. O EAD tem crescido a taxas mais altas do que o ensino presencial. Isso se acelerou com a pandemia. A gente não viu uma mudança muito grande, um pedido de transferência muito grande de alunos do presencial para o EAD. Ou seja, os alunos que já escolheram o ensino presencial, eles estão hoje tendo aulas digitais, mas aguardando o momento de retornar para o presencial. Mas nos novos intakes, ou seja, nas novas captações de alunos, aí sim a gente teve um movimento muito claro de migração para o EAD. Mas a gente teve um crescimento de mais de 30% nas matrículas, novas matrículas de alunos EAD. O que significa que os alunos, de fato, estão buscando mais as modalidades de ensino à distância. A base de alunos ficou estável, mas a proporção entre ensino à distância e ensino presencial mudou por conta das captações de EAD que têm sido muito mais fortes do que no passado. O que gera para a gente uma percepção de que sim, aquele antigo preconceito de que se o EAD podia ou não entregar um ensino de qualidade está sendo gradativamente vencido. Lembrando que a Cogna fez a sua aposta pela digitalização e hibridização do ensino em 2011, quando ela comprou o UNOPAR. E naquele momento a gente tinha ainda muito preconceito em relação ao EAD. E a gente vem falando ao longo dos anos. A qualidade de ensino pode ser a mesma. Garantidos as práticas presenciais, se forem necessárias, a qualidade de ensino pode ser a mesma. E o tempo vai mostrar isso. E o tempo vem mostrando isso. Eu acho que a pandemia só acelerou essa percepção de que o ensino à distância tem qualidade que pode ser um excelente veículo para difundir o ensino superior. Porque tem um caráter social, para além de tudo, que não pode ser esquecido. Com o ensino digital, a gente consegue cobrar mensalidades mais baratas. Cobrando mensalidades mais baratas, o ensino superior está disponível para mais gente. Então, na graduação, eu acho que é uma tendência que veio para ficar. O ensino presencial não vai acabar. Sempre vão ter cursos que vão ter uma demanda maior para o ensino presencial e vão ter componentes curriculares presenciais em muitos dos cursos. O que você acha que é muito bom que não é tão legal em relação à tecnologia no seu dia a dia? Daniel, eu vou dar alguns passos para trás para responder essa história. A minha relação com a tecnologia começou em 2017, quando a gente percebeu que precisava fazer um processo de mudança muito importante. Que a fórmula que tinha trazido a Croton até 2017, se repetida, não ia levar ao mesmo sucesso nos 10 anos seguintes. E, para mim, foi um processo de aprendizado absurdo. Só para você ter uma ideia, quando a gente começou a ser impactado por temas de transformação digital, eu não tinha conhecimento de tecnologia suficiente nem para julgar a relevância que aquele processo de transformação teria para acompanhar. E eu fui aprender. E eu fui participar de absolutamente todos os seminários, todos os eventos, conversar com todos os especialistas da área. Eu conversei com 25 CEOs ou CTOs de empresas brasileiras ou internacionais que tinham passado ou estavam passando por processos de transformação digital para aprender, para imputar caminhos. Hoje, por exemplo, a gente discute no nível do CEO, dos presidentes das empresas e de tecnologia, a gente discute arquitetura de tecnologia, a gente discute backbone tecnológico, a gente discute o EDA, que é a nossa plataforma, a nossa base de dados arquitetural. Isso era algo que estava fora da discussão de um CEO alguns anos atrás. fora do meu escopo de trabalho alguns anos atrás. Então, tecnologia é parte do negócio e é parte fundamental de um negócio que se pretende ser cada vez mais digital. E acho que todos os CEOs que precisarem, quiserem passar por um processo de transformação digital precisam estar umbilicalmente ligados e imbricados nas discussões de tecnologia, porque tecnologia é business, tecnologia é o negócio em si e não mais um departamento, uma área ou um fornecedor do negócio. Então, para mim, tem sido muito gratificante, eu só vejo o lado positivo. Então, muito obrigada por participar aqui do Liderança Digital e compartilhar o seu aprendizado aqui com a gente. Eu que agradeço, um abraço a todos. e aí e aí O que é isso?